Qual foi o principal erro de ACM Neto para não vencer aquela campanha, na sua opinião? Não, eu sinceramente, eu não vejo... Olha, toda campanha, toda campanha tem acertos e tem erros, claro. Podem ter havido alguns problemas, podem ter havido, mas eu não acredito que nenhum deles, nenhum deles tenha tido uma influência significativa no resultado. Não acredito, nada que eventualmente... Ah, poderia ter sido feito dessa forma. Eu não acredito que isso poderia transformar o resultado que teve. Eu, mais uma vez, insisto que eu vejo uma coisa, essa popularidade, essa força do presidente Lula aqui no Nordeste, particularmente na Bahia, e não tem dúvida nenhuma também que o governo do Estado chegou numa situação, uma situação, por exemplo, financeira melhor. Isso permitiu a ele, por exemplo, um grande apoio a prefeituras municipais. Tchau, 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 tchau.